Chama do jeito que chama, cachorro Traiçoeiro é só o bigode, nós é papo reto, não fode Ideia reta, transpassa pro pote Vai malandrão se tornar molecote O bote, quem tenta se fode Se for na sul, leste, oeste ou norte Uma ligação não resolve Sem sujar a mão, nem usar o rebob Uma ligação não resolve Sem sujar a mão, nem usar o rebob Mas deixa pra lá, ó, ó Pois eu quero falar do canhão que eu lancei Sem querer me gabata Se trata de algo que eu tanto sonhei Consegui realizar o moto quando o roca arrepia O escape é dupli, as loucas se molha Olha só, eu cheguei, quem diria? E sempre dedicando a Deus a glória Olha só, eu cheguei, quem diria? E sempre dedicando a Deus a glória Maloqueiro sem fé, não chega a lugar nenhum, malandro Chuva de prosperidade veio me abençoar Virei abençoado e da lama vim te tirar Quantas vezes escondido, mãezinha, tive chorar Me guardei, chorei por dentro e prometi que ia mudar Chuva de prosperidade veio me abençoar Virei abençoado e da lama vim te tirar Quantas vezes escondido, mãezinha, tive chorar Me guardei, chorei por dentro e prometi que ia mudar A sua, a minha e a dos meus Aê, tá tocando na zona sul, zona leste, zona norte Canal estilo do funk é um canal que explode E aí, chega e o bis Chama do jeito que chama, cachorro Traiçoeiro é só o bigode, nós é papo reto, não fode Ideia reta, transpassa pro pote Vai malandrão se tornar molecote O bote, quem tenta se fode Se for na sul, leste, oeste ou norte Uma ligação na resolve Sem sujar a mão nem usar o rebob Mas deixa pra lá, ó, ó Pois eu quero falar do canhão que lancei Sem querer me gabata Se trata de algo que eu tanto sonhei Consegui realizar o moto quando o roca arrepia O escape é duplo e as loucas se molha Olha só, eu cheguei, quem diria? E sempre dedicando a Deus a glória Olha só, eu cheguei, quem diria? E sempre dedicando a Deus a glória Maloqueiro sem fé não chega a lugar nenhum, malandro Chuva de prosperidade veio me abençoar Virei abençoado e da lama vim te tirar Quantas vezes escondido, mãezinha, tive chorar Me guardei, chorei por dentro e prometi que ia mudar Chuva de prosperidade veio me abençoar Virei abençoado e da lama vim te tirar Quantas vezes escondido, mãezinha, tive chorar Me guardei, chorei por dentro e prometi que ia mudar A sua, a minha e a dos meus